Tem gente que não quer amor Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum de nós é de pra sempre Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, sem amar Sem amar Olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum de nós é de pra sempre Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, sem amar Sem amar, sem amar Sem amar Sem amar Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim